É um canaê É uma sujeira, ela expulsa, né? É assim vai, é É assim vai Tá bacana isso, eu ia se guiar Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também É assim vai Tradicionalmente é uma dança De milionário Então hoje também representa Com esse vestuário E é uma Uma parte de arte japonesa Através dessas bonecas São representadas as danças japonesas Com as roupas originais Isso Da alta sociedade japonesa Nos tempos passados e também atualmente Esse usa mais Para casamentos Enfim Nas cerimônias muito nobres E quem usa assim normalmente Seria o homem, a mulher ou o homens? É um traje feminino É um traje feminino Todo bordado à mão? Todo bordado à mão Funciona assim? É utilizado em alguma dança Coisa parecida? Sim Agora aqui nós temos uma coisa interessante Uma colagem De um recorte de jornal Que a sociedade japonesa Colou ao lado desse kimono Japonês Aqui parece que eles estão mostrando O candidato a prefeito de São Paulo Jânio Quadros Vestido com um kimono original japonês O que que significa isso? Aqui Não entra Não é difícil ficar um japonês Como vocês podem ver Eles estão preparados para tudo aqui Produtos Começaram atividade de avícola Seria de postura né? E posteriormente Começou com Aves de corte E atualmente É Descoberado 75 A 80% Do movimento Da regional de jacari Está sendo É Movimento Aves de corte Sashini Como muito brasileiro já sabe É um peixe cru Mas Ocupa somente uma parte Melhor Do peixe E Corta em fatia bem fininha E também Misturamos O tempero Que é shoyu E E Outros condimentos Muitas delas Expostas aqui E o Giovanni Vai Explicar pra gente Já que ele é O Responsável Por todas as aves Expostas aqui Giovanni Conta pra gente Da onde vem O que são E pra onde vão essas aves A criação nossa É feita no sítio Em Pinhalzinho Sítio Santa Cruz 30 quilômetros Aliás de Bragança As aves São criadas com o intuito De apurar a raça De continuar com a raça pura Das aves Muitas pessoas compram Pra ovos Pra carne Outras pra ornamentos Agora nosso intuito É continuar a raça pura Que vocês podem ver Aqui tem A massa de pombo king Que ele é usado Pra oramento E é usado muito Também pra o abate Ele chega a dar um quilo A ave chama muita atenção E tem Outra qualidade Que é o viandote Prateado Que é muito bonito também Talvez mais bonito Que esse Aqui na No stand das aves Um aluno Você é aluno Da escola? Sou Estou Estou pra me formar Técnico agrícola Aqui na escola de Jacareí? Aqui na escola de Jacareí E o que que você tá fazendo Aqui agora? Você tá fazendo anotações? É o professor do Santa Querida A gente A gente tem Criação de aves aí né E a gente tá querendo Se saber Se conhecer melhor A raça Então ele deu Uns projetos pra gente Sobre Mais ou menos Uma ideia né Das raças E o que que você tá achando? Massa viu Tá achando ótimo Que ótimo As galinhas que Imaginava que tivessem As galinhas assim Grande Robusta Bonito né Essa aí O Pinkton Buff Agrícola de Jacareí Como você vê a A Fapija? Você acha Importante? Olha Uma coisa sabe Um pouco difícil pra gente dizer sabe Como aluno Até meio perigoso Quer saber sabe Olha A gente Tem batalhado assim Um Dois Três meses Jardim sabe Pra embelezar a escola e tal E chega num Em três Quatro dias O pessoal sabe Destrói tudo O pessoal não dá nenhum apoio lá em cima sabe E arranjar um material pra gente Fazer uma seca né De Uns arambos Morão Coisas assim sabe Que podia assim Diminuir assim o tempo O pessoal destruir o jardim né E é Mas agora de importância Tem bastante grande Bastante importância assim Pra gente conhecer as raças de gado né De aves Coelhos né Que tem bastante coelhos de poços E isso aí É uma ilustração então Pra sua matéria né É isso aí Pra gente conhecer as raças e Mas o problema porque Eu também gosto bastante assim De plantas de E é um problema Parece que o pessoal não percebe muito sabe né O jardim que a gente batalha Que a gente quer mostrar Mostrar a escola A beleza da escola né O pessoal bem Pisa, destrói Fica satiado um pouco né O critério Da sua avaliação Que você fez Eu notei que Tem uma vantagem Tem uma desvantagem A vantagem Que é da ilustração Técnica Do Do Da parte agropecuária E a parte Estética da escola O que você considera mais importante afinal? Ah é A paisagem da escola Porque A gente não A gente não chega a ter paisagismo né Mas sim A gente tem o seu humor aí sabe O grande Entendido de paisagismo né E Jardinagem Isso Não tem a ver né Eu noto que então Você já tem uma certa É Vocação Para um segmento Da área agropecuária Você O que você pretende fazer Se especializar? Eu pretendo Mais na agricultura né Pecuária Eu curto porque eu estou aqui no meio também Eu ainda pretendo ser até veterinário Mas eu gosto bastante da agricultura também né E da paisagismo como diz A gente pôde notar A dinagem eu gosto bastante Obrigado Vendo uma pombinha Pomba jureti Ou pomba hamburguesa Ou pomba rola Uma fácil criação E muito bonita E muito mansa também No fundo É um casal de capuchinho Muito bonita a pomba De fácil criação também E muito dócil Tem cativeiro e diversos casais Pode pôr 10, 15 casais Num viveiro que ele cria muito bem E muito bonito por sinal Tem o canela Tem o branco E o cinza Cerafapija está expondo um grande número de pequenos animais Esses pavões são alguns deles Aqui podem ser vistos gansos e marrecos de diversas raças Como o ganso chinês pardo, o marreco de Pequim, o ganso sinalgo chinês e outros O Íngulo Dourado que comercializa diversas espécies de coelhos Está expondo aqui um grande número da espécie Aqui um raro exemplar da raça borboleta macho Que já conseguiu o título de campeão na sua categoria Mais abaixo O negro e fogo fêmea Também com o primeiro prêmio Da exposição de animais conferido pelo governo do estado Como vocês podem ver A maioria desses animais é de alta qualidade E quase todos premiados Aqui um lindo coelho da raça Nova Zelândia Branco, macho Também conquistando o primeiro lugar Prêmio governo do estado Na exposição de animais Aqui a raça Rex, macho Aqui a raça Rex, macho Essa cor escura, muito bonita Também campeão Desculpa Abaixo o holandês Um tom cinzento de pele Muito bonito Um tomate Um tomate Um tomate Um tomate Um tomate Música Está cobrindo o início do torneio leiteiro que começa hoje aqui na terceira Fapija Vamos ouvir o que o senhor Antônio Nunes, que é um grande entendido do assunto e é responsável por algumas vacas aqui O que o senhor pode explicar para a gente aqui, senhor Antônio? Sobre o que o senhor quer saber? Sobre a produção de leite, o senhor está responsável por que fazenda aqui? Por a fazenda, o senhor... É o tronco Dois animais, uma vaca e uma nuvilha A vaca, nós estamos esperando que dê uns 48 quilos, mais ou menos A nuvilha deve dar os seus 37 quilos, 38 Nessa primeira fase, que começou hoje, às 22 horas, quanto deu cada uma delas? Uma deu 15 quilos e 800 Qual o nome dela? Caíra, a vaca, a nuvilha deu 12 quilos e 450 A vaca, a vaca, a vaca, a vaca, a vaca A vaca, a vaca, a vaca, a vaca A vaca, a vaca, a vaca, a vaca A CIDADE NO BRASIL 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 Onde vamos conhecer dentro de poucos instantes A vaca vencedora do torneio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, nós achamos que o torneio leiteiro Não tem como fundamento exclusivamente a vaca Em primeiro lugar a vaca A vaca tem que ser produtora Certo? Em segundo lugar O dono da vaca Que conseguiu fazê-la E que eu acho que realmente é o maior mérito E como mérito do torneio em si local Aquele que fica dia e noite na cabeça da vaca Cuidando como se fosse uma criança Com todo carinho Com toda dedicação E chegando a esse resultado Então eu acho que o torneio leiteiro Deverá servir como um grande estímulo Primeiramente para o criador Quer dizer, procurar fazer animais Dos níveis dos animais Que estão incluídos nesse torneio E principalmente dessa vaca Que deve ser a ganhadora E da nuvilha Que também é uma nuvilha extraordinária E que também deve ser ganhadora dos torneios Então é mérito total Da vaca Do criador Dos tratadores E da organização em si Do torneio Que na realidade foi um torneio de alto nível 16 e 400 16 e 400 16 e 400 Não, não Vamos Vamos 50 litros Vira pra lá 50 litros É 50 litros É 50 litros Deixa o bairro Pra tomar bairro Vira pra lá Deixa o bairro Vira pra cá Seu Inácio O que é o vencedor do torneio leiteiro Com a vaca saíra Ela fechou o torneio 147 Dos anos de 40 Nosso parabéns A senhora que presente O senhor Fago Vai tomar um banho de leite Pela vaca E o Inácio Aqui Como é mais novo Pela nuvilha E o Inácio Pela nuvilha Pela nuvilha Pela nuvilha Terceiro e segundo lugar E todos os demais participantes Que tiveram as suas colocações E aqueles que tiveram o prêmio de participação A mesma gratidão especial Porque o mundo agropecuário brasileiro Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que o governo O novo governo democrático Irá olhar para o homem do tempo E dar a ele O que realmente merece E aí O que é mais novo E aí O que é mais novo A CIDADE NO BRASIL 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 Parabéns ao Joaquim Galvão Parabéns aos irmãos Pupos Pelas... Pelos reservados... A CIDADE NO BRASIL 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 De 48 a 60 meses De 48 a 60 meses Agradecemos a barraca do careco Que na pontinha da saída Está nos oferecendo o Guaraná e Água Onde tem a melhor picanha na tábua É isso, cumpadi? Picanha dessa aí Agradecemos a barraca do careco Baixos acima de 60 meses Quarta menção honrosa Folclore da Uva De propriedade de Djalma Cuba de Moraes De Jacareí Terceira menção honrosa EP-EM De propriedade Roberto Jonas Simões São José dos Campos Dores expositores Como nas categorias anteriores Não houve classificação de primeiro e segundo lugares Em primeiro lugar Nas categorias anteriores Dentro do campeonato cavalo Não é permitido Se julgar para o campeonato Os animais que aí foram classificados Portanto, dentro dessa categoria Campeonato cavalo Não irá existir o campeão cavalo Nem o reservado campeão Portanto, aí está o esclarecimento Nos informa Doutor João Tolenzano Júnior E aí está sendo realizado A prova de andamento De animais da raça mangaraga Em 36 meses Para cima A categoria tem E aí está o esclarecimento O animal Xalana dos Irmãos Pupos e em primeiro lugar a campeã dessa categoria, o animal pelo nome de Hortelã, que é de propriedade do senhor Roberto Santana. E nós temos uma observação a fazer quanto ao andamento dos animais. A Xalana é um animal que impressiona muito o seu andamento, muita postura, um animal que tem uma vestida... Nós pediríamos ao João Leonel que fizesse entrega dos pênis aos animais. A prova de andamento de machos, por favor, os concorrentes queiram comparecer à pista. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Nós vemos aqui o reservado vice-campeão desta categoria na prova de andamento. Em segundo lugar, Mito J.O., propriedade dos seus irmãos Supos. E em primeiro lugar, Jaros, propriedade do Sr. Roberto Santana. E se tivesse que opinar por terceiro lugar, iríamos ficar pelo... Não sei. Parabéns pela sua bela, seu pai. Santana, moleque. E o outro joia. Já valeu. Já ganhou dos troféus para dar voz de fazer os prezinhos. O rei grandão. O rei grandão. O rei grandão. Um... 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 A realização da terceira Fapija está acontecendo aqui no recinto um jantar de posse da diretoria do Sindicato Rural de Jacareí, onde foi reeleito o doutor Eduardo de Mesquita, que vai falar com a gente e dizer um pouco sobre o Sindicato e também a terceira Fapija. Feito pela quarta vez. E desta oportunidade nós tivemos diversos elementos novos que entrou na nova diretoria. São elementos ótimos que fará muito pelo engrandecimento da pecuária do Vale do Paraíba. Agora, quanto à Fapija, uma das metas do Sindicato Rural de Jacareí é tentar fazer, adquirir um terreno para as realizações dos futuros eventos da Fapija. Que a escola aqui é uma maravilha, não resta dúvida, mas está se tornando pequeno o recinto. Agora, se nós conseguirmos, o governo do estado de São Paulo, a posse precária aqui, o direito de realizarmos essas exposições, continuaremos aqui. Mas, caso contrário, nós adquiriremos um terreno para a realização da quarta Fapija, se Deus quiser. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a diretoria anterior, que é a mesma, e ao mesmo tempo, gostaria de receber de vários saberes os nossos novos companheiros. Obrigado. 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 O holandês, com o juiz José Agnaldo Lelis. 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 Esse será o nosso espetáculo de rodeio, que começará na quinta-feira e se estenderá até domingo. Nós vamos ter aqui, na terceira fapija, uma prova que é considerada só pelo cavalo da raça Mangalaga Marchador, que seria na quarta-feira. Uma prova para o Mangalaga Paulista, que é na sexta-feira. E uma prova aberta para todos os animais que estarão dentro da exposição, e mesmo que venham para fazer prova no dia dos dois dias finais, que é o sábado e no domingo. Portanto, na fapija, nós vamos ter tudo o que se fala de hipismo rural, manejo de animal, adestramento do animal. Paulo, Adriano, Carlos e Vinícius, Ingeti, Gustavo, Roberto, Cristiano. Tem só, Roberto, Ana Paula, Ana Paula, Roberto, Ana Paula, Ana Paula, agora passa, eu vou me acertar a vontade, o Roberto agora vai tentando recuperar, a Ana Paula vai virando, confradas, primera, primeira, menc 20, Roberto vai tentando recuperar, vamos lá, Roberto, vamos lá, Ana Paula, Ana Paula vai levando uma vantagem, agora vai controlar a Lembrando, virou, vovando uma vantagem, virou, dois cortes, Columba, lá vai Ana Paula, Roberto agora vai tentando recuperar. Aí está Ana Paula vira na frente Roberto agora vai trocelando Vai tentar recuperar contorno e vira Vai entrando na reta final Vai levando uma vantagem de vários copos Roberto agora tropeou por trás Vai cruzar o disco e cruza o disco final Ganhadora Ana Paula Lá vai Paulo contorno e vira Virou na frente Renata agora tenta recuperar Vai contornar, contorno e vira Paulo vai levando uma certa vantagem agora Renata recupera, atenção Paulo ainda Vira na frente, lá vai Paulo A decisão vai ser na reta final Renata agora atropela por trás Atenção vira, Paulo vira na frente Não precisa bater tanto Paulo Paulo vai atropelando E cruza o disco final Próxima dupla Leila e Leila Leila vai levando uma certa vantagem agora Vai contornar o primeiro tambor O cavalo de Andréa infelizmente enqueixou E ela não conseguiu controlar o animal Com isso Leila está fazendo o percurso E... E a Nizel Portanto Próximo concorrente O Genaldinho E o Rossana Aí está a Leila Terminando o percurso É Paulo Nunes e Andréa frente Andréa vai levando uma certa vantagem agora Lá vai Andréa vai contornar Paulo agora tenta recuperar Andréa contornar e vira Vai levando uma vantagem Não precisa bater tanto Que você está levando uma vantagem Aí está Andréa vai levando uma certa vantagem Paulo tenta recuperar Andréa vira Vira na frente Paulo vai contornando Contorna e vira E vai entrar na reta final agora Andréa Félix Contorna Virou Entrou na reta final Atenção Lá vem ele E dá tudo o que tem O outro tenta atropelar por trás Ele vai olhando E vai cruzar o disco Atenção E cruza o disco final Agora sim Vamos lá Agora sim Valeu Renato Mônica Mônica Renato Renato Mônica Parada Dura 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 Dois alunos Cabeça a cabeça ainda A parada Dura Decisão Vai ser na reta final Renato agora Leva uma certa vantagem Agora Mônica tenta recuperar Virou Virou Junto ainda Cabeça a cabeça Nossa senhora Mônica ainda Agora passa Leva uma certa vantagem Leva uma certa vantagem Agora Renato Tenta recuperar Virou Cabeça a cabeça Ainda Parada Dura Segura Coração Nossa senhora Lá vai Cabeça a cabeça Mônica Renato Renato Mônica Mônica Renato Renato Mônica Virou Junto Aí vai Mônica Agora vai levando Uma certa vantagem Agora Renato Tenta recuperar Vai cruzando Disco Renato Atropelando Cruze Disco final Ganhadora Foi Mônica Ana Paula Ana Paula Agora vira Vida na frente Ana Paula Tenta recuperar Lá vai Ana Paula Ele virou Junto Ana Paula Vai levando Uma certa vantagem Paula Agora tenta recuperar Vai contornar Vai abrir a curva Contornou A curva Ana Paula Vida na frente Vai levando Uma certa vantagem Ana Paula Paula recupera Agora cabeça Cabeça Atenção Lá vai Ana Paula Paulo Conheço Já é O ganhador Portanto Aí está Lêle Paulo Vai levando Uma certa vantagem Agora contornem Vida Vida Paula Ainda vai levando Uma certa vantagem Só Com o gosto Na frente Vai contornar Vida Lá vai Aí Lêle Paulo Aí está Paulo Derrubou Outra Boa Conheço Lêle Já vai Mais tranquila Viva A lêle Aí Lêle Virou Na frente Ainda vai levando Uma certa vantagem Controle Virou Controle Leila Vira Na frente Ainda Bate Na reta Lêle Vai contornar Virou Ainda Cabeça Cabeça A decisão Vai ser Na reta Final Paulo Vai levando Uma certa Vantaz Agora Vai contornar Controle Virou Virou Junto Ainda Cabeça Cabeça É Leila Leila E Paulo Vamos Leila 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 Paulo Vai contornar A reta Final Atenção Lá vai E o Paulo Vai levando Uma certa vantagem A reta Final Agora Leila Topela Topela E o Paulo Vai causando Diz que cruza Diz que final Cuida Vamos lá Agora Opa Não deu Vida Ricardo Vem Agora Vamos lá E agora Na reta Final Nossa Senhora Vamos lá Gente Ricardo Rico Vai atropelando Por trás Agora Ricardo Vai Pizar o disco E cruze O disco Final Ganhador Seu rico Ricardo Ricardo Foi o ganhador Desta categoria Agora Pode vir Para a pista Gustavo Gustavo E Genozinho Gustavo E Genozinho Gustavo Gustavo Genozinho Genozinho Gustavo Gustavo Genozinho Genozinho Levando uma certa vantagem Agora na curva Gustavo Agora tenta recuperar Genozinho Galeram uma certa vantagem Gustavo Agora vai Tocando Alô Aí está A cabeça A cabeça Saindo Viram junto Gustavo Genozinho Genozinho Gustavo Gustavo Genozinho Genozinho Vai levar uma certa vantagem Agora Gustavo Vida na frente Vem Gustavo Atenção Atenção Foi dada A partida Gustavo Henrique Gustavo Gustavo Henrique Vai levando A certa vantagem Aí vai Gustavo Vai levando Uma certa vantagem Agora Henrique Vai tentando Recuperar Vai contornar Agora Contorno Vira Vira Junto Gustavo Vai tentar Recuperar Aí está Gustavo Vai levando Uma vantagem Henrique Agora Tenta Recuperar Gustavo Vira Vira Na frente Henrique Quase Junto A decisão Vai ser Na rata Final Henrique Vai atropelando Agora Gustavo Vai entrar Na rata Final Atenção Vira 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 Quase Junto A decisão Vai ser Na rata Final Gustavo Vai atropelando Rico Tenta Atropelar Por trás Gustavo Vai cruzando Disco Atenção E cruze Disco Final Vai aderção Gustavo Portanto Eu peço Aqui na pista Gustavo Eu peço A Gustavo Que faça entrega A Cecília Vitor O troféu De terceiro lugar Nesta categoria Aí está Vitor O troféu De terceiro lugar Nesta categoria Gui Pega as mãos De Gustavo O troféu Parabéns Do reservado Campeão Desta categoria E E E agora Como é que nós vamos ficar O cara não sabe Se chora Se riu Se pega troféu E se bate no mundo Então deixa eu entregar Logo Aí está o troféu De campeão Desta categoria Ajeitado Uma volta olímpica Aí dos três campeões Por favor E agora Enquanto nós montamos A pista Nós vamos dar Um intervalinho Para o almoço Cadeira Sem conversa Se não quiser fazer Pode ficar fora Vamos levar mais a sério Isso aí São A maioria A maioria não Todos Não Com exceção de um São alunos Da Ípica Jacareí Estão fazendo O reconhecimento Do percurso Vocês estão vendo aí Que tem criança Que vocês não imaginam Nunca que vai Não precisa Pular o tambor Que se não vai rodar Vai cair aí Passa do lado Passa do lado Tá bom Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Rodrigo, a representante da Ípica, Jacareí. Tchau. 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 Alô, hoje o santo dele está, aí está Guter, aí vai ele, afirma as pernas, um, a boca. Aí está ele, vai para a gata final, atenção, vai ele, passou em cruz do físico final, uma salva do palco. Aí vai ele, opa, o boné está por o olho dele, eu não escuto. Deixa sair o boné, joga fora, isso. Voltou para o ligeirinho, viu, tanto o cavalinho, quanto o galinho. Não deu não, vai para fora. Isso. Olha só, é um detalhe lá, vai para a gata final, vai para a gata final, vai para a gata final, vai para a gata final. E aí foi dois minutos, quatro segundos e quatro centésimos. Aí está a miniatura, a mais nova aquisição. Parabéns, 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 parabéns. E agora, em 19 segundos e 34 centésimos, Paula Regina montando a égua Paloma 2. Em quarto lugar, com o tempo de um minuto e 45 segundos e 41 centésimos, é Vanessa montando o cavalo Valisco. Em quinto lugar, em terceiro lugar, com o tempo de um minuto e 44 segundos e 20 centésimos, com o tempo de um minuto e 44 segundos e 74 centésimos, o Rodrigo Batatinho. O campeão desta categoria foi ele, com o tempo de um minuto e 36 segundos e 40 centésimos, montando o cavalo Valisco, com o lado. Portanto, eu peço... Quinto lugar, Paula Regina. Toninho? Paula. Cadê o Toninho que estava aqui? Tem correndo aí. Paula Regina montando a égua Paloma. Caso! Fez o tempo... Ai, segura aí! De um minuto e 49 segundos e 34 centésimos. Aqui está Toninho. Passa as mãos de sua filha. O troféu foi muito merecido. Parabéns, Toninho. Parabéns, Paula Regina. Aí está. Vanessa montando o animão Valisco. Fez o tempo de um minuto e 45 segundos e 41 centésimos. Seu pai, Kazumi Akawa, vai passar as mãos de Vanessa. Vanessa, o troféu que é muito merecedor. Aí está, Vanessa. Parabéns. Em terceiro lugar. Gunter, que montando o cavalo Campão, fez um minuto e 44 segundos e 20 centésimos. Aí está Marcelo. Vai passar as mãos de Gunter. O troféu, o terceiro colocado. Parabéns, Gunter. Gunter, acho que nessa semana tirou três terceiros lugar. É isso? Ah, um segundo e dois terceiros. Ele está aí, segundo, terceiro, segundo, terceiro. Mas na próxima ele diz que vai ser campeão. Reservado, vice-campeão desta categoria. Rodrigo Laurini. Batatinha, montando o cavalo Pico Branco. Foi reservado o grande campeão nesta categoria. Campeão ontem e reservado hoje. Portanto, confirmou as suas qualidades. Ele, o representante, todos são representantes da época em Jacaí. O grande campeão, o Conrado, que fez o tempo de um minuto, 31 segundos e 4 centésimos. Com uma falta, foi para um minuto, 36 segundos e 4 centésimos. E poderia, o que é muito merecedor? Está aí, Conrado. Parabéns, uma volta olímpica dos cinco campeões. Por favor. É um canário. E aí, o convosco?